Todas as igrejas, religiões, são nomes blasfêmos, da besta, não? Elas vão se juntar no final em uma federação mundial, deixa o Papa Novo dos Estados Unidos se acender no Vaticano. Você diz, você crê nisso? Claro! Eu tanto creio que eu estou a pregar. Vai se levantar um papo aos Estados Unidos, à América do Norte, vai se acender ao Vaticano, então a profecia vai se cumprir. Não tem como isso não se cumprir, gente. A primeira besta é Roma! A segunda besta que fez fogo cair do céu é Hiroshima e Nagasaki, no Japão, é os Estados Unidos. É dito nas escrituras que a segunda besta é quem fará o mundo adorar a primeira besta. É dito nas escrituras que a segunda besta é quem vai levantar um concílio na Federação Mundial de Igreja. E é Rová e a Vé, o Criador, nós nunca vimos. A única forma de vê-lo, eu já preguei aqui e expliquei, que é através do Filho. Ele está dentro do Filho, não é? Ele habita dentro do Filho. Dentro daquele corpo chamado Jesus Cristo, E Roshua, Hamashia, habita toda a plenitude de Erová e Avém. Ele habita ali dentro. E ninguém daria conta de fazer o trabalho que o Criador faz. Por exemplo, é igual olhando esses bichos ontem, esses animais, ou os parzais que pousam aí no seu quintal, no seu telhado. Alguns querem, às vezes, até fazer um ninho dentro da sua casa. Ou quando a casa está abandonada, eles percebem que não há seres humanos que vivem ali, aí é que eles vêm mesmo fazer a ninhada deles. E Deus cuida de cada pássaro, cada criatura, não é? E ele precisa alimentar eles todos os dias. Então, com certeza, é Deus que guia esses animais. Há o extinto, não é? É, mas há um Criador também que zela e que cuida. Se dependesse do Criador, ia Rová e Avém, nenhuma planta, nenhuma árvore, nenhum animal teria entrado em extinção. É a maldade, não é? É os homens. É por isso que o milênio virá. E quando o milênio vier e os filhos de Deus, e os filhos de Deus se velaram, não haverá maldade. Porque filhos de Deus não fuma, não bebe, não é glutão, não pratica glutonaria, não é devasso. É, um filho, uma filha de Deus, um filho de Deus já é casado com a esposa, é tudo tranquilo, mesmo dentro de um quarto com porta fechada, não fará orgia, devassidão, não irá manchar a cama, o leito conjugal, não irá cometer adutério, fornicação, nem mesmo uso contrário. A natureza, eles não vão dar uma de sodomitas. Pra começar, um filho de Deus nem televisão quer. Uma filha de Deus. Pra quê? Pra ver mais, hein? Patiçar o velho homem, a velha natureza, pra cometer devassidão. O diabo é esperto. É, as casas hoje não tem uma televisão. As casas hoje, cada quarto, sala, cozinha, tem oito, nove, dez televisões. Não tá difícil, né? As pessoas se libertaram, não? Ir para o céu. Mas Paulo diz aqui, é, nas escrituras, eu li nesta manhã, não? Muito importante essa escritura de Paulo, com a consciência, capítulo dois, né? É, o capítulo dois, não deixe que ninguém os humilhe. Ninguém prive do prêmio. É, há um prêmio a alcançar. Há uma carreira para correr, há uma missão para cumprir. Cada filho, filho de Deus, tem uma missão, um propósito, um objetivo. Deus nos pôs nesse mundo para, é, sirvi-lo, adorá-lo. Para chegarmos ao, a meta, ao objetivo, ao propósito, ao, a, ao ponto de se tornar a estatura de varão perfeito, homem perfeito, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O problema é que vai surgir pessoas no caminho. Nós estamos indo para o céu, para o paraíso, para a glória, para as regiões celestiais. É, mas há momentos nesta vida que nós sairemos do caminho. Satanás mesmo vai colocar seus agentes, seus falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, falsos doutores, eles vão entrar em vossas vidas e vão vos desviar do caminho. Se és um filho de Deus, não podes morrer na heresia, em uma seita herética, é, ou dentro de uma igreja organizada, de nome nacional, seja ela católica, evangélica, protestante, seja ela pentecostal, deu no pentecostal, ou não é o pentecostal. Pode que fique aí, quarenta anos, mas terás que sair disso aí, a menos que não seja um filho de Deus. Paulo não pode morrer dentro do farisaísmo, dentro daquela seita, não é? Um encontro sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. E a Rochua, morreu no caminho de Damasco, cambiou tudo, alterou tudo, mudou tudo. E agora, você me pergunta, eu preciso ter um encontro com um anjo? Para mudar o meu caminho? Não, você não precisa buscar anjo, subir em montanha, fazer calo no joelho, igual um camelo, joelhar em pedras, pedindo a presença do anjo. Pode até que um anjo venha, mas como é que você vai saber se esse anjo é de Deus ou não? Nesse momento, é hora de sondar, esquadriar, examinar, pesquisar, estudar a escritura de dia e de noite. Meditar nas escrituras de dia e de noite e averiguar, medir, examinar, buscar o dom de discernimento que Deus dá, aquilo que é dado. para você discernir, como diz o Salmo 135, para ver se você está num caminho fatal, e se estiver num caminho fatal, que Deus te traga ao caminho eterno, às escrituras. É um momento crucial. É um momento crucial, um momento difícil, é esse momento que Deus está chamando seus filhos. O caminho fatal, que o Salmo 135 diz, é o mesmo de Provérbio 14 e 12, há caminhos que é um parece reto, mas o final é o buraco, é a morte. Todas as igrejas, religiões, são nomes blasfêmos, da besta. Elas vão se juntar, no final, em uma federação mundial, deixa o Papa novo dos Estados Unidos se acender no Vaticano. Você diz, você crê nisso? Claro. Eu tanto creio que eu estou a pregar. Vai se levantar um papo dos Estados Unidos, da América do Norte, vai se acender ao Vaticano, então a profecia vai se cumprir. Não tem como isso não se cumprir, gente. A primeira besta é Roma! A segunda besta que fez fogo cair do céu é Hiroshima e Nagasaki, no Japão, é os Estados Unidos. É dito nas escrituras que a segunda besta é quem fará o mundo adorar a primeira besta. É dito nas escrituras que a segunda besta é quem vai levantar um concílio na Federação Mundial de Igreja. Deve vir da América. O Mombrana foi categórico, claro, na mensagem de atos do Espírito Santo. É, o Mombrana diz que isso é para cumprir a profecia, virar a profecia de William Brana. Veja, Kamala Reis na Casa Branca hoje, profecia do Mombrana. Veja, John Biden na Casa Branca hoje, profecia do Mombrana. Na era do lado do céu, Mombrana falou, já tivemos um presidente católico, John Kennedy. E os Estados Unidos terá um segundo presidente católico. Está aí! o que é que está faltando? É um papo novo, dos Estados Unidos. Estados Unidos é a segunda bênção. Parecia um cordeirinho, mas falou como dragão. Dragão é Roma. É de lá mesmo que virá. Fica aí pregando que João Paulo II vai recitar, que Benedito XVI vai voltar ao papado, os dois, um dos dois será o oitavo. Está tudo errado. deve vir um papo americano para cumprir a profecia. A profecia não falha. Então, virá, com isso, a marca da bênção, um controle total que ainda não houve. Ninguém poder comprar e ninguém poder vender. As tecnologias do mundo hoje caminham para isso. Vai fundir num controle total. Esse controle total vai chegar. Pode estar muito perto, não? A implantação da marca da besta, não? Então, não duvide. É, William Bran é, o honra, não? É, sim, ele viu um anjo, ele nasceu em 8 de abril de 1909 e o Pilar de Fogo, o Lula de Fogo entrou dentro da sua casinha de pó a pique. Mas ele não era um homem inchado, ele mesmo dizia, se o anjo que me acompanha, está comigo, ensinar, se é alguma coisa fora da, da escritura, eu não crerei nesse anjo. Vou como o Brana falou. Ele era um estudioso das escrituras e pregava as escrituras e tinha inspiração divina no século XX, né, enquanto ele, enquanto ele estava vivo. Sua voz não morreu, está aí em forma de, de, de fitas magnéticas, né, também temos a voz do Mombrana impresso em literatura, assim, e podemos pregar, e estamos vendo esse momento, é crucial, os eventos finais, e aí Paulo fala que